Mano, eu não esperava que desse tão bom, tá ligado? Eu não, eu não esperava não, mano Eu juro pra vocês que eu só falei Mano, eu vou assistir o Jogando Foda-se E foi, e eu postei E vocês gostaram pra caralho Tá ligado? Então, vocês me pediram Tamo aqui no episódio 2, deixa eu já deixar o like aqui, tá ligado? Então vamos, então vamos, né? Ô, mas aproveita e também me segue no Instagram, pô Na moral, na moral Me segue no Instagram Entra no Instagram, ó, vai ter gostosas? Cês tão ligado que vai Mas vem aqui, ó, leozinho react Entrou aqui, ó, ó eu aí, ó É gostosinha essa música, pô Essa música é gostosinha de ouvir Super item Mais um dia, mais um episódio Tamo lá Mais um dia, os caras, os caras graves Cara, esse jogo é muito foda, cara Esse jogo vai ter que se provar Esse jogo tá parecendo horrível Tá aparecendo? É horrível mesmo Olha os efeitos sonoros Ô, na moral, eu acho que Uma das piores bagulho desse jogo licenciado Assim, antigão, de desenho É sempre os efeitos sonoros e música, mano É horrível Olha isso É a música chinesa, cara Não, 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 esses... É os gritos do... É do povo Mano, eu tô ficando maluco com esse Wahoo dele, velho Tá pô É o golpe dele, mano Do nada, o Jean cacetou o cara Aí o cara, ele tava te mandando Tô mandando, cara Ó, e eu não pus no modo fácil, hein Porque tinha... O modo escolhido era aprendiz Aí tinha master e épico Eu pus no master Ó Que porra é essa? Oxi Isso não tem no filme Ele vai não, Goli Mas não Ah, não, cara Ele vai te colocar no camo de ar Cuidado, Jean Meu Deus Caralho, sonho do Jean Ah, era um sonho É, mano Era um flashback do futuro Que isso? A cabeça dele mexe quando ele fala Que bizarro Ô, mas ainda bem Eu ia ficar muito puto Se fosse sempre com aquela porra de roupa ali Num canto nada a ver É, mano Gozando nos bichos nada a ver Agora Gozando nos bichos nada a ver É bom que você enxerga Não é vida real É bom que você enxerga Na tarra da ruga Na Lulabani A Lulabani não tá aí não, maluco Mano Eu e os cara velho Nerfaram os seios da Lulabani É o que, mano? Ô, na moral Esse legal aí é de algum canto Não é possível, mano Legal Tem alguém que fala isso Tem algum meme que fala isso É o maluco do Do League of Legends, pô O Ramos Ah É um cartão que alguém falava assim Legal Não é o Patrick, não A gente A gente acha, às vezes, que é o Johnny Bravo também Então, parece Johnny Bravo Porque ele tinha umas frases que eu falava Legal 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 É, mas pode ser o Scooby-Doo Legal O Scooby-Doo seria meu pau Meu pau É, o Scooby-Doo seria drogas Ah, cara, mas uma coisa aqui que eu tô muito decepcionado, velho Droga Então, igual o Saico falando maconha, é o Scooby-Doo falando maconha Maconha O Scooby-Doo falou Caralho, mano, é o Scooby-Doo BBB Ô, gente Scooby-Doo BBB Scooby-Doo BBB Por isso que eu fiquei confundo É, também, eu fiquei confundo Scooby-Doo BBB É, eu fiquei confuso também Cara, é aquele Scooby-Doo criança, mano Scooby-Doo BBB Ah, era bom, era bom Era o Scooby-Doo BBB Esse aí é o Scooby-Doo idiota É, não, mano Parece que tá fazendo isso Tem um pequeno Scooby-Doo Ô Mano, mas porra Cara, eles tiraram a cena mais foda do filme Que é o panda gordo subindo as escadas e morrendo É verdade, tinha que ser um quick time event Sim, cara Ia ser muito foda Onde você é a cena mais foda desse filme? Mano, o cara não consegue pegar a moeda Caralho Mano, eu tinha pensado em falar isso Não é a tigresa É a tigresa? Mano, a tigresa, velho Cara, eu fiquei o filme todo torcendo Como é que ele? Quem que ele come? A tigresa A cena mais foda desse filme Caralho É a cena que a tataruga fala macaco Ah, sim Eu juro que eu não lembro Ah, pode crer Mas o... Mano, que ódio desse som, velho Papo reto Esse filme aí, eu acho que é mais... Deixa eu expandar Expandar Deixa eu expandar Isso aí que funciona isso Que isso? Bora terminar Bora terminar o relacionamento, cara Não, bora fazer todo... Onde que porra foi essa? Eu virei uma flecha Ah, tu tem que explodir esses negócios Você viu esse filme bastante? Esse filme... Eu não sei Quando saiu eu já era um pouco mais jovem Assim, não tava mais interessado em ver esse filme Mas esse filme é muito bom, velho Mano, eu amava esse filme, velho É bom pra caralho E pior que o 2 e o 3 ainda são bons É bom mesmo Cara, esse é um dos melhores filmes que mostra a cultura Kung Fu É verdade Se não fosse por esse filme Eu já ia nunca estaria chupando bolas lá no box chinês Pra passar de faixa Cara, é box chinês No box chinês, velho Lá no box chinês E lembrando Que ele só treina isso Por causa do Osama Bin Laden É verdade Oxi E ele tem que mamar Osama Bin Laden Toda vez que ele vai passar de faixa Osama Bin Laden é o professor dele Caralho Porque é surpreendente, cara Não, e é real A gente descobriu isso no postal Ele falou isso pra gente durante a série do Postal Ah, no Postal Mano, vocês me recomendaram assistir a do Postal e a do Crash Falaram que eu vou... Meu cérebro vai derreter É verdade que o Postal foi gravado há tanto tempo E mesmo assim a gente lembra Porque é a verdade, né? A realidade não se esquece Ele seguidamente me fala Nossa, o Osama-san hoje me ensina Hoje eu ia falar assim Osama-san É quando ele recém sai do box Ele começa a falar assim Eu acho necessário Eu acho necessário o estranho Eu acho que não, velho Eu fico desconfortável Ele falando Pra lutar só consigo assim, né? Para, cara Pode falar assim Ele falou que se machucou a primeira vez Que ele tentou não falar assim lutando Aí ele se machucou Quase quebrou o pé Osama-san pede que eu fare assim, né? Legal que o Osama não é chinês Ele sempre me conta a história esperançosa da avião Me inspira bastante Caralho, virou japonês Porra, velho Ô, mas Tinha um filme do Kong Fu Panda Uma animação que tinha uns extras, velho Que te amo Eu posso saber por que você está preso em falar Kong Fu Você não quer Kong Fu? Kong Fu Mano, é Kong Fu pra mim Sempre será Kong Fu É verdade Eu sempre falei Kong Fu também Kong Fu Kong Fu Eu sempre falei Kong Fu, mano Por quê? Mano, Kong Fu Eu não sei King Kong Fu Mas por que que seria Kong Fu? Mano, por causa do King Kong Tem um macaco aí nesse Caralho King Kong Fu King Kong Fu, mano Caralho, pô Mas eu achava Mano, eu achava que era Kong Fu, velho É Kong Fu? Eu também Ah, que bosta, mano Ele é para de fazer Mas não tem Ku Ah, não tem Ku Ku que fudeu Ku que fudeu Não, não faz sentido nenhum Ku que fudeu Ku que fudeu Ku que fudeu Ku que fudeu É quase que um Ku que fudeu Cara, não é possível É quase que um Kung Fu Cara, não é possível que é Kung Fu, mano Mas é, mano Pera, tu tá descobrindo real Agora, isso Ele acabou de descobrir Não, eu já ouvi várias vezes Que era Kung Fu Mas eu achei que Mas é Kung Fu Kung Fu Kung Fu, mano Kung Fu é muito mais foda Se tu pensar, cara Por quê? Pera Tu sabe que Não, o legal Que o Jean fala Eu ouvi várias vezes Que era Kung Fu Ele tá jogando o jogo E tá escrito Kung Fu Panda Cara, mas o inglês Se pronuncia é diferente Ah, beleza Mas tá escrito na pronúncia Não, eu tava até pesquisar agora Cara, o inglês é uma mentira Fuck America Fuck America Não, perda, isso não pegou bem agora Depois vocês falaram que Meu professor Osama Bin Laden Não Meu Deus No Kung Fu O professor Tenho certeza Que é o Osama Bin Laden O Fuck America Mano É verdade É verdade Toma Porrada Do Panda Nossa Eu tenho um negócio De combo ali do lado Agora que eu vi Cara, eu decidi por Kung Fu Mano, eu posso encher ali Fica fodão Pera Tu não vai acreditar Existe um Kung Fu E é um personagem Que luta Kung Fu E ele é o King Kong Do Donkey Kong Caralho Viu? Com certeza Como assim Viu ainda? Caralho Viu? Viu? É aquele macaco Ele parou Ele tá apanhando Apanhando pra um bicho Basicão Do caralho Eita Ô rapaziada Tem como tirar só o som Do Poe aí Eu tô achando Que talvez alguém Já tenha urinado No Bruno Ratat Até sair Ah cara Deus te ouça Porque Agora eu acabei de receber Um comentário No meu vídeo Do canal principal E é só apareceu Urine no Bruno Ratat Mano Já tá saindo Oxi Foi isso What the fuck Entrou no cu dele Oxi Mano que porra era aquela Tinha um prato De De Lame 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 Aí entrou no cu Ah agora que entendi Entrou no cu dele Você já comeram Lame pelo cu? Cara se você comer pelo cu É a forma mais saudável Mano Será que não pode dar uma chupada Em massa? Sabia que tem como vomitar Merda de verdade Tem como? Se tu comer pelo cu Você pega pela boca Isso é verdade Não Mas realmente tem como vomitar Merda E os cara fala Que é um cheiro horrível Deve ser né pô? Cara não faz Mas como? Cara se você não faz Não tem como vomitar merda É vomito fecal Não é velho Não não é Não vou vomitar agora Vômito fecal Vômito fecal Tem como É possível vomitar fezes? O vômito fecal é um sintoma De obstrução do trato digestivo Mais especificamente do intestino Acontece quando este último É o tumor de origem Ou em qualquer outro câncer Que provoque Provoque compressão das alças E impeça a passagem normal das fezes Ah Maria mano Então quer dizer Que não vai passar pelo toba E vai sair pela boca Pra quem não sabe Tem muitos animais Que ele é Ele é protostômio Tá ligado? Que realmente Ele só tem a boca Ou seja Se ele come Ele vai ter que botar pra fora Pela boca Já tem uns que a gente Já a gente É deutore o estômago A gente tem a boca e o cu A gente come E solta pelo Pelo toba Tá ligado? Ai que horror É tu vomita bosta Mano Vômitos fecalóicos É isso aí É isso aí É fecalóicos Caralho Vou só chamar o jogo De fecalóicos De agora em diante Aqui no canal Mano O novo apelido É essa cara É um vossa nossa De fecalóicos O que é que tu tá fazendo Uma psicopata do caralho Cara Ele quer bugar o jogo Ele quer bugar o jogo Que eu posso utilizar É a filha da Rafa Pega Mano eu tava em live E no momento que eu falei Vamos assistir o vídeo Do Jogando Foda Aí eu abri Aí o chat Mano tu falou A M Word Aí Não põe não Aí o chat foi Do bem contigo É Porque o meu fica Assiste Assiste E um emoji Aquele emoji Que é um sorriso Assim Fazendo assim Os caras me falaram Até o tempo Que acontecia Caralho Eu fui ver se era mesmo Os caras falaram Não clica nos 2,35 Ué O que que tem aqui Clica Mongoloide Pior que a gente fala Três vezes Eu falo Esse jogo é meio mongol Aí o Jean Mongoloide Aí eu fui banhido Caralho Isso é o objetivo né Mas não foi por isso Mano Que jogo lixo Mano Foi porque eu ouvi O áudio do Jean Contando a piada E eu deixei ela inteira Na live Deixei ele contando a piada Várias vezes Será que essa série aqui Vai ter tantas views Meu Deus Ou será que esse jogo É tão, tão cocô Que as pessoas não vão nem aturar Eu acho que o episódio passado Deve ter sido Um dos piores Melhores Primeiro episódio Que a gente já teve Ah cara, esse jogo Não é tão ruim Mano Eu acho que vão sair Por causa desse Uau Eu já teria saído Mano Que som horrível Cara, eu vou abaixar Essa porra Ai, graças a Deus Vai, vê se ele vai falar ainda Deixa no zero Meu Deus What the fuck Most Ah mano É só um defect Ah, eu vou pedir o som de tudo Vai tirar tudo Devolve o voice Que big shit Vai ter que aceitar Vai ter que aceitar Eu posso abaixar o som de tudo Missões secundárias Iradas Eu acho que esse jogo Sem o som Ia ser melhor Cara, mas eu Mano Esse jogo sem o DVD Fica muito bom Cara, mas esse jogo Me marcou muito Quando eu era criança Pra mim era mágico Tá ligado Mágico Deixa eu dizer quem que é mágico Minha pica na tua bunda Isso Pode ser Eu tava pensando mais no de algum mágico famoso Tipo Mágico Renner Mágico Renner Que foi no qual eu sou talento Mano, eu quero E perdeu pro defeitos Mágico Renner? Aham Então Eu já vi a tweet desse cara aí Ele tem tweet? Eu já falei Mágico Renner Se tu existe Manda um zap Pera, ele é um cara novo? Mágico Renner Razoavelmente novo? Ah, sim Ele As mágicas dele Era de piadinha Tipo aqui ó Olha aqui ó Eu vou tirar meu dedo Olha no teu cu Aí o cara olhava E tava lá Esse é o cara que falava um negócio Fala só pra aqui Vai sair um som Um negócio assim É o que? Assopra meu pinto Que vai sair um negocinho Ele falava Isso aí Aí o Gugu Baixava Mas tu tá ligado Eu vou entrar no assunto Pô, é possível Mágico Renner Não consegue né Vai falar Por que? Tá em quantos minutos Episódio? Caralho É em 14 e 10 Não, eu vou contar rápido Tinha um pastor Que ele falava Ah, não Ele falava pras mulheres assim É Pra tirar o demônio de Tito Tem que dar uma sugadinha aqui E beber o leite mágico Caralho É sério Leite mágico Não viu o dia Ficou chateado Que tu falou dele Qual é, mano? Falou da minha religião Aí, velho Porra, cara Leite mágico Leite mágico Mano, não era exatamente Essas palavras Porque você provou Imagina se for verdade isso Não, mas é real Não, não é real É real É realmente mágico Eu provei E olha como eu estou Não, caralho É real que aconteceu Pensei que tava falando de outra coisa Mano Eu nunca chopei um pênis De um pastor Cara Cara, quem nunca fez A brincadeirinha do leite, mano Tu chega no seu amigo Ô Prova o leitinho Prova o leitinho Meu Deus Like Olha o hitbox Mano Os caras são psicopatas, tá ligado? Os caras... Eu só vou... Episódio 3 amanhã, cês quer? Cês quer episódio 3 amanhã? Comenta aí cês quer Tchau